É o Cadeirudo. Eu fui atacada pelo Cadeirudo. Se você mora no Brasil, é praticamente impossível você não ter assistido pelo menos uma novela na sua vida. Estamos aqui hoje, eu e Thaísa, que crescemos juntas, irmãs, amigas. Mulheres. E sempre estávamos ali no finalzinho da tarde, comendo um queijo quente, tomando um nescauzinho, assistindo nossa malhação. E aí eu convidei a Thaísa pra gente fazer uma tier list de melhores e piores novelas. Porque novela é um hit no YouTube, eu nunca imaginei, Thaísa. É um hit do Brasil, né? É um hit do Brasil. Como você é dramática, o que é? Você está vendo muita novela? A gente separou aqui as seguintes categorias. Tesouro da TV Brasileira. Divertida. Vale a pena ver de novo. Era de Vó. E Tenebrosa. Olha, eu quero começar falando que assim, cara, malhação. Quantas temporadas existem de malhação? Mais de 8 mil. 1 milhão. Perfeito. Então é muito difícil de bater o olho na identidade visual e saber a qual temporada eles estão se referindo aqui. Não, eu acho que a gente pega uma malhação e vê ela como um soldo. Exato. Eu concordo. Inclusive, esse ícone aqui, cara, eu lembro tanto da gente no sítio assistindo malhação. Sério? Pra mim, o Laranjinha é o mais... Porque a gente tinha um CD, né? O Eletro Hits International, malhação. Um hit é um hit. Pra mim, eu já vou começar com o Tesouro da TV Brasileira. Pô, malhação é o Tesouro da TV Brasileira, cara. Pô, aqui a gente tem Vagabanda. Que ícone que foi Vagabanda. A gente tinha o Cabeção. A gente tinha o Gigabyte. O Gigabyte, a Dona Vilma. Que todo mundo queria ir pro Gigabyte. A gente tinha o Cauã Raymond Feio. Nunca existiu isso. Você vai engolir tudo que você tá dizendo, sabia? Vou engolir pra dizer... Malhação também teve sua época tenebrosa? Sim. Teve a época dos vampiros em Malhação. Porque eles queriam surfar na tendência do momento, né? Bom, mas Malhação era muito boa. E outra, abordava temas super relevantes. Conscientizou várias gerações. Malhação era muito foda. Com certeza, o Tesouro da TV Brasileira. Pra mim é mais fácil pegar as que eu gosto e colocar onde eu acho que elas pertencem. Não, mas pega então uma que tu não gosta. Ui, papai. Você logo polêmica e ir lá pro final. Cara, eu tenho uma. Eu tenho uma. É que assim, a novela foi boa, mas eu tenho questões com ela. Cara, será que eu sei qual é? A Indomada. Ah, não. Não ia falar isso. A Indomada. Vamos lá. Eu vou pegar a Indomada aqui. Eu acho que eu era muito nova ainda, né? E eu vou colocar a Intenebrosa. A Indonada traumatizou. A Indonada. Indomada. Ela tá louca. A Indomada traumatizou toda uma geração. Porque tu não lembra, né? Do que era a Indomada? Não tinha a do bem, a do mal? Não? Tô confundindo ou não? Era a do cadeirudo, mano. Quem é cadeirudo? Tu tá de sacanagem? Tu nunca teve medo do cadeirudo, pô? Não, criança. Se eu botar aqui cadeirudo vai aparecer quem é? Porra, Thaísa. Tu tá de sacanagem. Cadeirudo. Corrido. Cadeirudo? Cadeirudo. Corrido, pô. Gente. É o cadeirudo. É o cadeirudo. Ô, ô, ô. Que é isso? Vira o cadeirudo, pô. Eu fui atacada pelo cadeirudo. Gente, mas que diabo era isso? Bicho. Eu, assim, eu não lembro com detalhes. Porque eu era muito nova. Mas o cadeirudo, ele era, mano, um ser. E o grande mistério da novela era, tipo, descobrir quem era em Pretty Little Liars, entendeu? E ele atacava as pessoas. O que que era esse atacado? Eu não sei. Eu era muito criança. Eu não sei se era uma metáfora pra alguma coisa específica. Máscara. Nunca mais vou assustar nenhuma mulher de Grêmville. Cara, eu morri de medo do cadeirudo, pô. Eu tinha medo de entrar no quarto escuro e o cadeirudo tá lá dentro. De repente, porque tu não devia nem estar vendo a novela, né? Então era pra eu estar vendo. Perfeito. Mas eu lembro do cadeirudo. Então eu vou colocar A Indomada no Tenebrosa. Brasileiro que é brasileira assiste novela acima da sua idade. Exatamente. Tem uma que eu quero colocar. Eu acho que ela merece pro Divertida. Coração de Estudante. Coração de Estudante. A novela que me apresentou Vladimir Britsch, que eu tinha um crush nele na época. Com, sei lá, 14 anos. A gente passa por umas dessas ao longo da vida. Mas essa novela era legal. Acho que foi nessa novela que ele e Adriano esteve e se conheceram, inclusive. E estão casados até hoje, mano. Está no ar? Vai dar namoro! Beijo do Vampiro. Pô, beijo do Vampiro era muito legal. Era divertida? Era divertida. Ai, será que eu estou sendo clubista? Talvez. Mas, pô, o Tarcísio Mera de Vampiro, ele era tipo Drácula. Pô, era muito bom. Não, era legal, era legal. Vou colocar em Divertida também. Nossa, tem umas aqui que realmente, olha, é de lascar. Gabriela. Gabriela era de vô. Ah, chata, é. De vô. Gabriela era de vô. Era chata. Gabriela. Sempre Gabriela. Ai, tem uma. Porra, mas aí eu fico num dilema. Senhora do Destino. Senhora do Destino era maravilhosa. Eu acho muito boa. Mas a abertura... Não, e aquelas pessoas paradas, aí o preto e branco e algumas coloridas. Porra, era muito cafona. Mas tu já viu a Suzana Vieira cantando a abertura do... Ai, não. A Suzana Vieira sozinha é um patrimônio nacional, né? Ela é, né? Eu já vi ela cantando. A Suzana Vieira... Porra... Mande notícias no mundo de lá... E vocês tratem de aplaudir! Tá, tô chegando... Não faço, não. A Suzana Vieira, a autoconfiança dessa ideia... É impressionante. É impressionante. Agora eu canto ao vivo, sem nada. Canta ao vivo mesmo. Você é mentira. Você sempre põe assim. Eu gosto porque, primeiro, temos uma vilã icônica, que é a Nazaré. Eu botei em Tesouro da TV Brasileira, tá? Acho justo. A abertura icônica, a vilã icônica... A abertura icônica, mas ela é horrorosa, mano. Mas é icônica. Um dos clássicos pra uma novela ser boa é começar com algo impactante, tipo roubar o bebê de alguém. Vem pegar. Vai, minha filha. O achado não é roubado. E a Nazaré virou o bebê internacional. Outra coisa que sempre tem em novela boa. Flashback onde o filho interpreta o pai. O ator que faz o filho interpreta o pai. Perfeito. A Carolina Digma fazia... Não diga mais nada. É verdade. Eu quero escolher uma pro Vale a Pena Ver de Novo. Porque, assim, se é tesouro da TV Brasileira, se é divertida, de repente Vale a Pena Ver de Novo. Não, irmão. Mas o Vale a Pena Ver de Novo... É aquela coisa assim que tu assiste. É aquela coisa mediana. Tipo, ah, dá pra ver de novo. Tanto que o Vale a Pena Ver de Novo, dificilmente é aquela coisa que tu para e assiste a novela. É o que a TV tá ligada enquanto tu almoça. Perfeitamente. Avenida Brasil. Vale muito a Pena Ver de Novo. Você foi muito longe. Nossa, negócios da China. Puta, pode colocar no Tenebroso. Essa novela era horrorosa. Qual que era ver essa novela? Ela acabou antes. Foi a primeira vez que a Grazi Massafera foi protagonista. Ela não era vilã? Não, ela era protagonista. Cara, eu não sei se eu lembro dessa novela. Nem lembra dela, talvez. Não lembro. Não lembro mesmo. É engraçado, mas eu esqueci. Cadê a nossa alma gêmea aqui? Alma gêmea vale a pena ver de novo, eu acho. É, eu acho justo colocar nessa categoria. Alma gêmea, tem altos plot twists, tem romance, tem viagem no tempo. Vale a pena ver de novo. O sopro... No coração existe. Agora escolhe uma pro divó. Aquelas de época. A vó gosta de novela de época, entendeu? Pô, mas tem umas que eram bem legais. Tudo bem, mas elas são muito divó. Não necessariamente a gente ia querer rei do gado. Nossa, rei do gado é muito... Rei do gado é muito novela divó. Rock Santero. Rock Santero. Rock Santero. Desse, eu acho que tá... Cadê? É divó. Rock Santero é divó absurdo. É muito, muito, muito. É muito, Giovana. A Giovana nem sabe do que a gente tá falando aqui. I don't think so, ladies. A favorita. A favorita é tesouro. É tesouro. É tesouro. A novela que brinca com mocinha e vilã. Com plot twists acontecendo. Uma hora a gente gosta, de uma outra hora a gente odeia. E ela fica nesse malabarismo até o final da novela. E a gente fica sem saber quem que é o verdadeiro vilão. Até, mano, tudo dá errado. É, querida. Sou eu. Deu pra gente um grande hit. Que beijinho doce que ele tem. Tem muito meme de A Favorita também, tá? Que a galera usa, hein? Tá, a Patrícia Pilar falando. Ah, é aquela velha, não sei o que lá. A Giovana que manja mais de meme, mas eu sei que tem. Dona e a visita. Velha cretina. Tem uma que eu quero pôr no Vale a Pena Ver de Novo. Fala comigo. Belíssima. Porra, belíssima? O que que era essa novela? Tá exigindo muito. Porque eu lembro que era, não é com a Cláudia Abreu? Não, tu tá confundindo com celebridade, eu acho. Que tem a porrada no banheiro. Que tem a porrada no banheiro. Celebridade. Celebridade. Vale a Pena Ver de Novo, eu acho. Aqui, o meu prêmio pra você. Ah, mas então, belíssima, eu não lembro. Bati o olho em uma aqui que eu preciso colocar ela. Mulheres Apaixonadas. Vale a Pena Ver de Novo. Eu amo essa novela, tá? Eu achei até que tu ia botar no Divertida. Ah, sim. Ela não é divertida. Ela é sofrida demais, né? Não, mas o Divertida é só a categoria... Subi já, subi. Bom, na novela que a gente teve o Eric Marcos, a Carolina Dickman, e a trilha sonora do Você é assim, o sonho pra mim. A novela que deu pra gente é a Cristiane Torlone, como Helena, do Manuel Carlos. Somos amigas. Somos mulheres. Eu quero pôr uma no Vale a Pena Ver de Novo. Cadê? Que eu gostava bastante, mas eu acho que o nível dela é Vale a Pena Ver de Novo. Cobras e Lagartos. Cobras e Lagartos, com a Thaís Araújo. Cobras e Lagartos. E com a Carolina Dickman também, que era a Leona. Nossa, como eu lembro disso. Com aquele cabelão platinado. Era, era. E o meu cabelo solto de prancha. Caraca, Thaís. Usava uns brincos desse tamanho. Me marcou porque na época eu amava os brincos. Eu falava, nossa, eu quero brincos. Lembrou da novela pelos brincos da outra. Aqui, Celebridade. Celebridade. Olha a bola dela. Vale a pena ver de novo, arrasou. Pra mim, só vale a pena pela cena do banheiro. Eu sei que vai ter gente se degladiando aí nos comentários, porque é uma novela muito querida. A galera adora celebridade. Mas foi uma novela que eu meio que vi pouco, assim. Mas aí, no dia da porrada, todo mundo ligou a televisão pra ver, né? Socorro! O que você achou? Socorro, você é mulher da louca! Tem umas muito velhas aqui, mano. Que nem eu lembro. Tipo, cadê Zazaia? Eu lembro da abertura, mas eu era muito criança, mano. Eu já sei uma que eu achava chata. Salve, Jorge. Salve, Jorge. Era chata pra cá. Nossa, Salve, Jorge. Era muito chata, terebrosa. Desculpa. Tu tá metida com droga, morena. Que história é essa que tu tá metida com droga? É. Não, toda a trama da morena. Com o Márcio Garcia, pelo amor de Deus. Gente, o Márcio Garcia, desculpa se eu estiver vendo esse vídeo. Não tenho nada contra a tua pessoa. Inclusive, teu programa achava bem legal. Ele é um ótimo apresentador, mas não falava ali a química. Mas ele não tem química com ninguém, cara. Nem com a Juliana Paz, pô. E aí a Juliana Paz e o Zootopia? E o Rage? Exato. É, tinham muita química. Mas eu achava que a novela chata. Caminho das Índias, pode ficar no Vale a Pena Ver de Novo, por mim. Paísa, tu é lese. A gente tá confundindo as novelas. Me perdi, gente. Caminho das Índias era ela. Caminho das Índias. Com o Rage, com o menino. Tem nada a ver com o Salve, Jorge. Não, eu sei. Salve, Jorge era da morena. Eu sei. Que tinha a Donelô. Mas tu que falou que ele era par romântico da morena. Não era! O Márcio Garcia. Raffi, que louca. Eu tava pensando em Caminho das Índias. Eu pensei no Márcio Garcia, nada a ver. Tudo bem, mas é que ele não tinha química com a Juliana Patti. Perfeitamente. Não tinha nele, então... E ele era um Dalit. Não era isso, não? O que é isso, Dalit? Na cultura indiana, ela não podia se relacionar com ele porque era um Dalit. Eu sou um Dalit. Muito caro. Me perdoa. Não. Ela terminou com o Márcio Garcia. Ela terminou com o Rage. Terminou com o Rage. Eu vou colocar aqui que a Minas Índias era de volta. Tudo bem, justo, justo. Salve, Jorge. Eu acho uma novela mais chatinha porque o núcleo principal era chato. Que era a morena, a mãe dela. E olha aqui, o assunto era super delicado, né? Mas é um livro que eu achava meio chata. A única coisa que eu lembro que eu gostava dessa novela era a Giovanna Antonelli lá com o Encomendador. Que, inclusive, outra novela aí... Mano, eu vou botar na segunda categoria, Thais. Vai, pode colocar aí, Cheryl. Porque na primeira eu também não acho. É, menina. Eu achei que tem a boa novela que a... Não é a Giovanna Antonelli que tem um caso com a Thayna Miller? Porra, inclusive... Só ficou sensível. Que casal. Sapatonas. Putz, eu acho que era alguma do Manuel Carlos também. Deixa eu... Vou pesquisar. Tá, enquanto isso, eu vou colocar... Cadê a novela do Encomendador, Bestada? É Império. A gente já assistiu agora na pandemia que passou. Mas é essa? Não é essa. É só que o ator... Cara, Giovanna, eu me perdi. Em família? Nossa, nem lembrava. Em família. Uma merda, tá? Essa novela. Eu colocaria em família em Tenebrosa. Eu vou já explicar por quê. Deixa eu só achar o... Só me perdi. Nossa, tinha esse cara. Ai, ele é muito antipático. Ai, é. O Jujuló da Shopping. Sabe isso? Eu me perdi. Mas que coisa mais patética. O que que tu tá procurando, irmão? Eu tô procurando a novela do Encomendador, Império. Me ajuda a achar Império. Caraca, eu fui... Ah, não é impressionante. Eu fui embora. Eu vou botar na segunda categoria. Uma novela divertidinha. Gente, desculpa. Eu preciso falar. Em família era muito ruim. Eu acho ele... Primeiro que eu não acho ele bonito. Gabriel Braga Nunes o nome dele. Ele era o vilão de Em Família. O Jujuló da Shopping. Eu lembro que a galera ficava tipo assim, nossa, ele é muito bonito, não sei o quê. Mas, gente, eu sempre achei ele meio... Ele com cara de antipático. Ah, eu não acho que ele tem esse carisma todo também, não. Não é? É. Simplesmente não acho um Em Família aqui pra botar ela no inferno. Toca pro inferno, motorista. Eu acho horrível a história da Giovanna Antonelli com a Tainan Miller. Porque é acabar um casamento, etc. Não, porque daí a Giovanna Antonelli era casada com o Reinaldo Giannichini. E eles, né, eram aquela família feliz. E aí ela conhece a Tainan Miller, que era uma fotógrafa. E aí elas vão se envolvendo e elas meio que têm um caso. E aí ela trai o Reinaldo Giannichini. Foi feito de um jeito que o Brasil inteiro ficou compadecido com o Reinaldo Giannichini. E odiou a Tainan Miller, porque ela foi meio que a destruidora de lares. Tá sendo homofóbica com o meu amigo? Eu odeio quando as pessoas vão pra essa vertente aí da história da sapatão. Eu não gosto disso. Eu acho que foi um desserviço, entendeu? 90%, com os 10% de VR2, você pegando, eu confesso que é bacana. Não, e querendo ou não, colocar duas atrizes como um casal... É, é disruptivo. É importante, é importante. Na época era disruptivo. Até hoje ainda é. Gostam de VR? Vamos colocar uma logo no tesouro da TV brasileira? Chocolate com pimenta. Chocolate com pimenta é tesouro, tá? Quem não lembra de Aninha recebendo tinta verde na cara? Vou colocar Avenida Brasil aqui também. Indiscutível. Não tem nem discussão. O clone. Também, também. O clone. O doutor Albieri morrendo e sumindo no Saara. Cara, que novela. Que novela. Somente por amor. Eu sou assim, assim como você. Eu não sei se tu viste que eu ia falar de agora Caminho das Índias. Porque Caminho das Índias foi uma tentativa de O Clone, né? Nesse sentido de trazer outra cultura e tal. Ela não chega nem aos pés. Porém, recentemente viralizou no Instagram a trend com aquela música indiana. Ai, cara, chega. E a galera ficou enchendo o saco pra Juliana Paz fazer a trend. Ela fez. Ela fez? Ela fez. Mentira. Aí, ó. Não, mas foi uma novela que ela entrou na cultura popular. Não, e assim, ela era legal. Mas era de volta. E cheia de charme? Pô, cheia de charme é divertida. Divertida, mano. Divertida. Acho justo. Eu tenho vida de empreguete, levanto às sete, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não sei o que lá, já não. Tá isso, vamos escolher mais duas. Só mais duas. Como é que a gente tá? Volta lá pra ver. Iiii. Eu acho que a gente tem que escolher uma divertida e uma tenebrosa. Pra finalizar, pra galera deixar o gostei, pra receber a notificação de mais vídeo. Beleza, beleza. Pra galera ver a nossa coleção nova na lojinha, tá? Que o link da loja tá aqui na descrição desse vídeo. Essa eu tô pensando que, assim, na verdade, ela tinha que ir pro TV brasileira. Por causa de um negócio específico. O quê, o quê? Mas dá pra ela ficar no divertida. Laços de família. Égua. Irmã. Porra, é sofrida. É icônica. Não. Não, é. É sofrida, sim. Mas essa novela é icônica, pô. É. Eu vou botar ela no divertida. Bota ela no divertida. Porque eu também acho que ela não... Se tu tira a cena da... É, ela não tem tanto impacto. I didn't come here. Ninguém lembra do resto da novela. Entendeu? Porto dos Milagres. Nossa, mas nem... Porra dos Milagres era bem chatinho. Tem um negócio lá que o Barco de Palmeiras queria ficar falando com a lua, com a lua, irmão. O profeta era chata também. Ah, e o profeta era chata. O profeta. Com o Cargo Pagoso. E com a Paola Oliveira. É, não. Vai ficar no Tenebroso. Não quero nem saber. Da cor do pecado. Divertida. Eu amava essa novela. Bugiuga era chata. Bugiuga era chata? Eu achava chata. Cadê? Era de vó ou era tenebrosa? Tenebrosa. Eu achava muito chatinha. Não, não. E eu vou finalizar com uma de vó que fizeram de tudo pra atingir o grande público. Mas, na verdade, só virou uma grande novela de vó. Uma novela problemática que pegaram o ícone da cultura pop do Brasil pra estrelar a porra da novela. E botaram ela pra contracenar com um cara horroroso que parece ter o dobro da idade dela, que é Estrela Guia, mano. A Sandy. Nossa senhora. Tu lembra quem era o ator que contracenava com a Sandy? Eu lembro que ele era mais velho, realmente. Sandy, Estrela, Guia. Menina! Era! Que isso? Ainda era tóxico. Tu não vai ver. Eu fico imaginando o Chororô em casa. A filha da filha dele tendo que pegar um fio. Assistindo a pata quadra. É foda. Tomara que você apodreça na cadeia. Se você não é o Chororô, ou seja, se você está feliz vindo à sua televisão agora, não esquece do gostei, de conferir o canal da Thaísa e a nossa lojinha na descrição. A gente se vê no próximo. Beijo. Tchau.